Na única ultrassom que Gilda fez numa unidade de saúde pública da capital, foi revelada a gravidez de uma menina. A mãe não fez mais o exame e seguiu o acompanhamento com o médico, que previu um parto normal da Ana Carolina entre 26 e 28 deste mês. Mas o parto foi antecipado e na hora vieram mais dois, o Luiz Henrique e o Pedro Vinícius. Como é que foi essa surpresa? Eu fiquei assustada. E o pai quando soube que ao invés de uma criança eram três? Me assustou, fiquei assustado também. Os três passam bem e estão em casa com os pais e o irmão de dois anos, que é o Anderson. A preocupação da mãe é que além de mamar no peito, as crianças tomam complemento nestogeno 1. As latas que ela tem foram doadas, mas não dão para muitos dias. A mãe também pede para o Anderson de dois anos. Ele toma leite integral comum e usa fralda tamanho M. A casa que a família mora é alugada por 400 reais mensais. Com o telhado de ternite, ventiladores podem fazer muita diferença para eles. As doações vão ajudar bastante a família, pois o pai das crianças começou a trabalhar há pouco mais de duas semanas e ainda não pegou o curto e pouco salário. A história dos trigêmeos da Gilda é muito parecida com a da índia Terena de Anastácio, que em 28 de agosto do ano passado esperava parte de duas crianças e foi surpreendida com o nascimento de quatro bebês.